A relação de uma avó e uma neta com a velhice e o passar do tempo. Não Moro Mais Aqui, curta de Laura de Araújo, é a animação de hoje no Curta Por Aí. Esse é o Curta de Estreia da Laura. Ela é filha de um maquetista, que é uma pessoa especializada em fazer esses pequenos cenários para artistas e para empresas. E aí ela começou a conversar com o pai e pensou, pô, será que não dava para usar esse artesanato para fazer algumas coisas e experimentações dentro do cinema? E aí o Curta utiliza a técnica de stop motion, fotografando imagens dos bonecos e cenários para criar movimento a partir da edição dessas fotos. Entre os prêmios do filme está o Dimensão Honrosa pela direção de arte da décima edição do Animage. A história que Laura escolheu contar tem como foco a relação entre uma criança e sua avó e o longo processo do Alzheimer, uma doença degenerativa que afeta a memória e o comportamento do idoso. Eu nasci meio conhecendo isso, amando miniatura. Era algo que vivia, não que minha casa tivesse muitas miniaturas, era diferente. Era a habilidade dele poder trabalhar com isso. Então, toda vez que eu chegava na oficina dele, no ateliê, e que descobria novas coisas, e ele fazia maquetes de todo tipo, maquete artística, maquete empresarial. E aí, assim, tinha muita vontade de trabalhar com isso, tecnicamente, assim, falando. Mas não para o lado que ele caminhava, assim, o audiovisual. Então, eu fiz poucos experimentos na faculdade, nessa época, assim, alguma coisa bem sem compromisso, né? E ao passar do tempo, assim, fui amornando essas ideias. Mas algo em mim, mexi, assim, vira e mexi, assim, vou brincar com isso uma vez. Até que a gente é pego, na verdade, pelo coração, né? Então, foi vivendo emoções que você, às vezes, quer expressar aquilo de outra forma, né? E aí, foi quando minha avó começou a adoecer de Alzheimer e deixava de me reconhecer como neta. Passou, assim, vários anos, né? O processo é longo. E nesse caminho, meu filho estava crescendo. Eu tenho um filho, né? Que hoje tem 15 anos, mas na época tinha 7, 8. Então, assim, essa coisa de você ver a criança crescer e ao mesmo tempo... Você foi aquela criança que conheceu a avó, né? Que terminar sendo desconhecida e desconhecendo a pessoa também, né? Então, me veio vários sentimentos, várias, enfim, um borbulhar mesmo. E um desejo muito grande de perpetuar um certo... Gratidão mesmo por ela, né? Ser grata por tudo aquilo que você viveu com a sua avó. E ela viva, né? Ela estava viva, se despedindo. Essa criança é um pouco eu, mas não sou eu. Ela representa meu filho também. Então, eu coloquei como uma menina, sendo eu, mas sendo uma criança, como meu filho. Que estava ali naquela convivência, né? Mas também essa troca de responsabilidade que eu coloquei um pouco pra mim. Porque eu passei um tempo sendo eu uma cuidadora da minha avó. Então, assim, quando eu tomei a decisão de fazer o filme, eu estava como cuidadora dela, assim. Até as coisas acontecerem, desembrançarem... Sabe, foi modificando o cenário. Mas, assim, eu passei por um tempo sendo a cuidadora dela. E isso me colocava nesse pensamento, né? De troca de papel. Aí, assim, essa troca de papel eu queria colocar no filme também, sabe? Assim, essa inversão. E é lógico que eu coloquei com a imagem imaculada de uma criança, né? Não coloquei com a minha de um adulto. Mas é porque eu estava vivendo algo como mãe também, assim. E ele, meu filho, não sabe quem é. Não conheceu minha avó. Sabe, assim, a avó que eu conheci. Ela conheceu o corpo físico dela, né? Algo que estava ali representado de alguma forma. E isso era muito forte, né? Assim, para mim. E o cenário, ele é inspirado na casa da minha outra avó. Na verdade, da minha bisavó. E ela tem recentemente falecido, minha bisavó. E meu pai, quando chegou na casa dela, assim, para os netos, né? Que foram cuidar da casa. E eu cheguei aí um pouco antes dela falecer. E, assim, há muita lembrança, sabe, assim, das coisas da casa, assim, como a casa de vó. E eu queria reportar essa casa de vó. Que é um aconchego, sabe? Sim, que é um lugar aconchegante. Que é um colo, que é algo que a gente tem enquanto infância. Mas que fica para a gente para o resto da vida, né? Então, meu pai trouxe pequenas coisas, assim, simbólicas. Como um saleiro, sabe, assim, uma cuscuseira pequenininha. E me deu. E, assim, para mim, o saleiro está no... Está no filme. Saleiro no filme. Então, assim, aqueles de cerâmica, com a tampinha, sabe? Tem umas coisas que você vai colocando, que é assim, que para muita pessoa nem vê, né? Nem olha, nem surge. Mas para você é uma costura, sabe? É uma costura... E é uma memória afetiva enorme, né? Que é que não tem, não tem... É assim, eu acho que eu indico para as outras pessoas, sabe, que estão passando por um luto, fazerem algo com o seu sentimento, né? Não necessariamente um filme, né? Mas que consigam exprimir ou expressar ele de alguma forma. Essa máquina de costura é uma réplica da máquina da minha avó. E aí, eu estou emocionada e vai embargando a voz. Mas, assim, ela me ensinou a costurar. E aí, quando eu pensei em fazer a animação, que fosse em homenagem a ela, o que eu queria que tivesse era pano, tecido em todos os lugares, assim. Que eu pudesse costurar essa memória, né? E aí, costurar fisicamente, né? E assim, costurar na pele das bonecas e costurar na narrativa de você sair construindo algo que não é definido. Porque, assim, o recorte de narrativa que eu escolhi foi a descoberta mesmo. Eu sabia que era uma despedida. A gente sabe que é, né? Quando está definido o que é o Alzheimer, a gente sabe que é uma despedida. Assim como a vida é, é uma despedida, né? Mas a gente já tem, assim, uma... A morte, ela está mais anunciada. Então, eu trouxe essa morte um pouco mais para perto para viver um luto. Que eu já vivia, porque minha avó já não convivia com ela da mesma maneira que eu conhecia a minha avó. Então, era um luto que eu queria costurar, né? Assim, e presentear às outras pessoas que devem ter vivido a mesma coisa que eu e que cada vez que eu escuto alguém falando, vivem, né? Assim, vai se repetindo, né? Então, era como um presente não só para ela, mas também para as outras pessoas que sentem algo, né? E não sabem o que fazer com o sentimento. Então, teve um momento que a lágrima caiu, assim, no cenário puro. E aí, a gente dizia, não, vamos dar uma parada, né? Assim, vamos respirar, vamos fazer, né? Dar uma saída, tudo isso que é. Mas os meninos foram muito acolhedores, assim. A gente, às vezes, chamava o set de divã, assim. Tivemos várias conversas que foram maravilhosas, assim. Não só comigo, né? Entre nós mesmos. O que é que tem de meu no filme? Minha avó, essa música que toca depois, é minha avó cantando. A gente gravou, eu e meu tio. E aí, eu levei para Lucas e disse, será que a gente consegue? Aí, Samuel, que fez a trilha, né? Levei para ele também. Aí, ele disse, acho que a gente consegue musicar. Era uma gravação de celular. E vovó cantava uma paródia de uma música chamada O Grito, de Agnaldo Timóteo. E ela adorava música boêmia, sabe? As coisas assim. Eu gravei, assim, ela cantando. Porque quando ela começou a ficar com Alzheimer, ela esquecia as letras. E ela adaptava. E essa é uma adaptação, uma paródia, né? E ela canta para o meu querido Valdemar, que é meu avô. E aí, eu disse, não, isso tem que estar no filme. Pode estar. Não, não. Aí, ela foi cantora de rádio, da rádio Potiguá, que ela é do Rio Grande do Norte. E na época que ela era cantora de rádio, quando ela tinha 20 anos, as cantoras de rádio cantavam atrás da cortina. E aí, ela se escondia atrás da cortina porque ela tinha vergonha. Ela não queria aparecer. Porque era um teatro, né? Antigamente, cantor de rádio era um teatro. E aí, ela sempre falava. Fui cantora da rádio, curti. Tocava na rádio, não sei o quê. E aí, eu quis colocar ela na rádio, né? Que é o lugar onde ela cantava. A gente vai para um rápido intervalo e volta com o mais curta por aí. Cada pessoa experimenta um luto de uma maneira diferente. Laura fez no cinema a maneira de se despedir da avó. A gente assiste agora, não moro mais aqui. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.